É, mano, verdade, tamo no carnaval, vai, tô te seguindo. É, carnaval, bora. Caraca, eu tive que escutar o chat me chamando de fraco na minha cara sem poder reagir. Ah, tem fila aqui. Aqui na frente, ó. Aqui, ó, aqui, ó. É a roupa do orgônico, ó. É o lançado, ó. Peraí, ó. Peraí que eu me acho. Opa, gatinhas, estão solteiras? Dá um F2 aí. Estão solteiras? Tá só, como que é? Estão solteiras? Não, não. Mulher, eu me acaltei no... Ai, eu sei, eu sei. Olha que tá daí, olha que tá daí. E aí? E aí, gatinhas, estão solteiras? O que é esse moço? Tem ninguém solteiro aqui, não. E aí, Robertinho, acho que é tu que tá com puto azar, mano. Caraca, só tem menina que namora, velho. É, mano, você tá com azar hoje. O que é que passou o seu fono? Sou eu. E aí, beleza? Olha, galera, vocês namoram, sem namoram, não tem ciúme não, sabe? Nem eu. Então, por que todo mundo não se beija aqui? E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Que quando o que ela não vai ser caramelizado, velho. Olha, quem é que tá falando aí? Gente, eu tô... É o Robertinho caramelizado, cabelhão rosa. Oi, Robertinho caramelizado. Não tô te vendo. Nossa senhora, velho, tá foda. Sabe como vocês ficam bonitos? Vou ensinar, ó. Dona Maria, tá solteira? Presta atenção, vocês usam a máscara 121 primeiro. Depois você tira. Aí, o Conor tá ótimo, o Lewis tava ótimo. Só essa moça aqui e o moço que traz do gato que tão horríveis. Oi, Mika, máscara 121 pra você botar sua melanina. Ela fala que eu tô horrível, mano. Você tem quase um negócio desse, você tem... Você tá esquisito, amor. Não, eu só faço uma massagem parcial. E a Mika não funciona. É a Voltan! 121, amigo, 121. Essa daqui dá pra botar aquela assim. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente... Tô caracinho agora, né? Não. Aí vai depender do... Jéssica, tem que ficar feio. Não vem perto de você. Eu vou guardar, não vou guardar. Você me vê na rua, você acha que não pode não, entendeu? Eu vou guardar assim, paixão de uma noite de logo sem fim. Aí, mano! É normal você tá tocando o violão deitado, mano? Ô, mano! Ela que tá tocando aí, eu tô cantando. Mas ela vem prende. Ô, mas ela novinha aí tá tudo namorando já, hein? Mano, vocês tão num clima meio bad vibes. O que que tá acontecendo? Não é bad vibes, não. A gente tava cantando outra aqui. Pode cantar uma mais animada? Ô, Bebel. Manda aí, mano. Bora, a gente queria um funk. Gostou funk, obrigada. Eu queria beijar na boca. Bebe. Ih, eu vou sair de ver. Tem que nascer de novo, fica um pouco mais apresentado. Gana do céu, tem uma paixão aqui pra beijar. Gana do céu, tá mexendo no meu coração. Aí, moça, coloca a máscara 121 aí. É o quê? Oi, coloca a máscara 121. Ah, tá, tá. 121? É. Mas já tá estimado, cara. É porque que você tá com o joelho na cara, entendeu? Maravilha. É sério isso? Sério, sério? Não, eu também tô? Ah, eu tô. Tá, tá com o cara de joelho, né? Por isso que ainda não tá como caindo no pai, porque o pai é caramelo e só. As novinha não tá caindo porque tá me vendo com o cara de joelho, mano. Eu chego com o cara de joelho e a gente tem pressão. E aí, beleza? Como é que tá? É isso. É por isso. Bem, graças a Deus. Caraca, vai no jogo. E aí, a gente sabe que hora que é o punk. Até o Dogão tá aqui na minha frente. Dogão? É, a roda do joelho. É, ai, não. Qual é o nome de vocês? Brasil. Fonseca. Amorda. Fonseca. O Thor brasileiro. Ele é o Thor. Conheço o Thor, só. Eu sou o Amorda. Nem me chama de cara delissado, eu tô com o joelho na cara. Bravo. Vou ver aqui pra trás, tá na hora da foto. Sai daí, gente. Amorda? Amorda. Amorda é a sua vida. Caralho, é sério que tu vai pegar a minha cantada na minha frente, mano? Vai jogar na minha canela ainda? Caraca. Ah, é barulhinho. Fraguei, tô triste, tô triste. Ficou piorra, mano. Aí, Robertinho, hoje não é meu dia não, mano. Irmão, só tem menina que namora, irmão. Qual foi, irmão? Sim, mano, vai estar miscateado. Tô pistola já, irmão. E como? Cara de joelho no pincanico, eu vou mostrar a beleza do caramelizadinho, pai. E aí, a tia, tá solteira? Nossa. Para dar uma boa. Olha isso, mano. Namorando também, irmão. Sério? Não fala, só fala, só fala pra ver eles. E aí, mano? Abre o gol quanto? Pera aí, moça. Caralho, mano, fodeu. E aí, o cara de joelho um, o cara de joelho dois. Beleza, como é que tá? Irmão, eu tô te untado já, mano. Mano, eu também tô, mano. Irmão, eu tô caramelizadinho, cara. Eu não sabia que o dia de três meses. E aí, você tá com... É tua amiga imaginada, só se informar. Eu não escuto trêsinho, não, mãe. Ah, voltando, não tá namorando no jogo, não? Caralho, eu não, caralho, 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 caralho. E eu falei, quando você falar, você ia dar que... Ô, Bruna, vem cá, Bruna. Cadê? Cadê a história, mano? Cadê? Cadê a história, mano? Fodeu, mano, fodeu. Pô, na moral, o Roberto chega na esgatinha, perto de um chão, cara. Que isso, mano? Caraca, o Homem-Aranha cantando de geral. E aí, o Homem-Aranha, beleza? E aí, o Homem-Aranha, beleza? Mano, tá dando bom essa fantasia aqui, mano. Caralho, mano. E aí, Spider-Man Break? Nossa, mano. Ih, alá! E aí, o Homem-Aranha tá com azar hoje, hein? Caralho! Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, 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 bora lá. Eu vejo o parem dela. Eu vi! Eu vi! Oi! É, olha aí, como? É, o Homem-Aranha. Caraca, mano. Hoje é um passo pra frente e dois pra trás, mano. É sério isso? Se corra, se eu tivesse botando a minha beleza aqui, tá ligado? Mas nem isso, irmão. Mano, a gente não tem oportunidade de coisa da cara de joelho, mano. Porra, mano, tô pensando aqui em qual é a estratégia aqui, entendeu? Ai, mano, acho que a gente só tem uma estratégia a partir de agora, mano. A gente sair do mesmo time e começar a jogar contra, mano. Ah, não vou nem fudendo. Quem quer apostar? Quem que tenta mais? O que que tu acha? Quem que tenta mais? Quem que consegue mais? Beijo? É. Porra, mamãe, tô chegando a 60 minutos, não tem nenhuma quer beijar. Ué, mano, mas ainda às vezes na competição a gente aumenta a nossa chance, mano. Qual foi agora? Eu tô ouvindo. Qual vai então, mano? Não pode ter esse aqui, meu Deus. Ei, louco. Se bem que hoje, sei lá, mano. E aí, gatinha, tá solteira? Que gatinha, mano? E aí, gatinha, tá solteira? Que gatinha, mano? Aqui na minha frente. Tem uma menina aqui na sua frente? Tem. Ah, não tô conseguindo ver ela, não. Mas tá com um cara também, ô, Bantalarico. E aí, e aí, gatinha, tá solteira? Ah, só como faz, tá solteira. Tá solteira? Irmão, ela se finge até de muda, filho. Mano, ela não tá te vendo de certeza, mano. É, tá de sacanagem, irmão. Tá até assim, irmão. Cadê as gatinhas aqui? O cara ficou... Que cara, mano? Que cara, mano? Eu sou de vergonhada, ó. Não vi, não. Entendi, ok. Sem problema, né? Aqui. E aí, gatinha, você tá solteira? Você tá vendo ela? Ela tá solteira. Tá com vergonha, né? Vamos se beijar? O Ruiz não veio? Não. É só golpe e voz. Mano, você não pode... Mano, você não pode ficar assim, não, mano. Oi, irmão. Tá na Val, velho. Oi, irmão. Tá solteira, então vamos se beijar. Quem é a gatinha solteira aqui quer se beijar? A gente tá vendo pessoa, tá falando do mundo? Quer o quê? Se beijar. Se beijar? É, dá um vídeo caramelizado. Você tá ficando doido, hein, mano? Não sei não, hein? Acho que tem formas melhores de chegar na mina. Com a carnaval, você tá brincando de formas melhores, pelo amor de Deus. Ô, Conan. Ô, Conan. Ô, pai, e aí, mano? Aqui, ó. Oi, eu saio vazado? Que? Cadê? Faz o leio. Aqui, ela quer ficar com você, Conan. Que? Que? Pera, que? Ela quer ficar contigo aqui, ó. Como assim, mano? Ela quer te dar um beijo na boca. Pessoal, vem assim, ela tira foto a minha, hein? Cês tá com a cara de joelho, mano. Ih, moço. Ela quer, ela quer dar um match junto contigo no Tinder. Mas, mas, ela não fala nada, não, é? Ela fala, ela fala. Só ela que não. Tira essa máscara aí pra ele te ver. Tira essa máscara aí pra ele te ver. Eu acho que ele tá me escutando não, White. Acho que eu tô te escutando sim. Tá, tá sim, não. Tá sim, não. Fala alguma coisa aí. Meu cabelo horroroso. Eu sou com um caré de joelho. Vem cá, vem cá. Vai lá, vai lá com ele lá. Vou lá. Bom? Eu tô enjoelhado pra você? Tô, tá. E eu tô? Ô, Dubega, Dubega. Já beijou ano novo, Dubega. Já beijou ano novo. E agora? Eu tô de joelho pra tu? Oi? Fala aí. Não. Qual que é meu cabelo? Laranja. Vem comigo, vem comigo. E meu olho? Aí eu tenho que ver mais de pé. A partir desse momento o pai chegou. Chega dessa história de fraco, caralho. Porra, tá de sacanagem? Aí agora você viu a cor de meu olho? Porra. Fechei o olho, não consegui. Agora eu vou chegar. Será que você enxerga melhor? Deixa eu ver. Será, mano? Sei lá, mano. Caraca. Aí. Eu duvido que tu pegue meu zap. Passa aí pra mim. 631. 631. 631. 367. Tô perto da câmera, né, mano? Eu vou mandar uma mensagem aí. Tá. Mandou? Mandei. Não chegou? Não. Você anotou certo? Acho que eu sei. 631. 631. 631? 631. 631. 367. Lá do sofá. Ai, eu notei certo. Deixa eu ver, às vezes deve ser sinal. É o maior? Aí, chegou. Chegou. Boa, bora curtir o cano? Bora, mãe. Então vamos lá. Não, mano. Calma aí, velho. Olha o Miranha, mano. Cadê o Robertinho? Imagina pra ele. E aí, bom? Bom? E aí, deu certo lá? Tô te devendo uma, mano. Relaxa, relaxa. Tamo junto. É nóis. É assim, eu vou ajudar ela a criar uma conta no Altagram, entendeu? E aí, vou ajudar ela a criar uma conta no Tinder também. Fechou. Eu já até peguei o número dela. Fechou? Aí sim. É nóis, mano. Depois você dá uma toque lá pra ela. Já chamei. Já? Já. Não perde tempo não, né? É, né? Já peguei quantas hoje no Carnaval? Eu só peguei ela, mano. Só fiquei com ela, na moral. Eu não gosto muito de bagunça, não. E ontem? E ontem? Não, 10 pontos, 10 pontos. Ontem. É. Ontem não fiquei com ninguém, não, mano. Ficou não? Esse menino chegou aí, minha. Salve. Eu? Ele chegou, não? Eu não chego em ninguém, não, mano. Não, chegou. Chegou. Aí, que eu tava meio ocupada, eu saí andando, eu acho. Olha só como é que ela é maldosa. Amor. Ah, que eu tava meio ocupada, com pressa, entendeu? Não. Mas, é, eu vi ele beijando o nosso par. Que? Não, então não era eu, não. Berrou, berrou aí, Lobi. Berrou. Aí, mano, você acredita que ela fosse? Aí, eu só tava me observando, eu falei que ia ver esse menino, eu tava ali que... Aí, então você já tava me observando, né? Eu falei, eu vou ficar pegando um baba. Ah, mas é carnaval, né? Foda-se. Vixe, ele fica até nervoso. Ah, mano. Tá me vendo, Loiro? Você já tava me observando, então, é? Não, eu tava parada, eu tava vendo só uma micareta. Cadê, cadê teu irmão? Mano, não sei, mano. Não, ele tá rodando por aí, vou procurar ele. Valeu, até daqui a pouco, já? Até, vai lá. Beijo, beijo. Cadê o Robertinho? Robertinho? E aí, unicórnio? E aí? Beleza? Beleza, você? Tá bem, tá bem. Tá bem? Aham. Veja muito nova coisa. Por que? Você tá querendo beijar a minha? Eu tô. Então, bora, vem cá. Achei, achei, achei. Vem cá. TBT vale a pena. É, claro. Quer que eu tirei a máscara ou não precisa? Por favor, tô beijando o unicórnio. Tcharam! Ah, não acredito, não. Você ficou com saudade, né? Eu te conheço. É, fazer o quê, né? Miranha não me contou ali que você foi lá e beijou ele de novo, né? Você sabe, né? Mas presta atenção, você sabe o que ele beijo não contou. Você sabe que ele usou uma máscara, né? Claro que contou. Claro que não, eu beijo uma máscara. Eu vi que você colocou na língua dele. Não, aqui. A Sully usou uma máscara. E a gatinha? Não, mano. Já, já sei o que é baritinho. Não! Mano, ele soltou a mesma cantada com você três vezes, mano. Que, cara? Tá vendo? Desiste dessa novinha aí, cara. Mano, o Miranha ficou com ela. Aí agora ele tá chegando nela de novo. Não sabe que ele já... É só porque eu tô com você, tá vendo? Ali, ó. Meu Deus. Que? Mano, não. Que? Que isso? Ok. Caralho, essa aí ficou brava, mano. Gostei. E aí? Quer ser... A minha gata? Aí, mano. Tem que eu me lembrar. Ele tá me lembrando de bruxo no estômago. Vou ter que lançar um engolgo. Ah, tem esse medo de chegar na menina. Qual? Mano, tu chegou na mina falando assim, Robertinho. Aí, alguém aqui namora. Alguém aqui. Aí, todo mundo falou. Ah, eu não. Aí você vai falar assim, ué. Então, vamos beijar. Lógico, é carnaval, filho. E se você não me beijar, eu nunca mais vou falar com você, então. Isso aqui, isso aqui. Que isso? Olha só, Conor. Ele tá me forjando. Vai, escolhe aí, então. Eu sempre quis beijar a cavalo. Que? Nossa, caraca. Eu tenho um cavalo, mano. Você quer que beijasse o cavalo? Mano, tô de boa, mano. Virei um cachorro agora. Nossa, beijo cachorro aí agora, então, mano. Calma aí, que daqui a pouco eu vou levar um. Que que é isso? Eu troco de roupa rápido. É, eu tô vendo. Você é mágico. Mano, mas vou te dar visão, mano. Não vai muito nela não, hein, mano. Por quê? Ha! Depois eu te conto. Não entendi, não. Como assim, mano? Tu tá querendo pegar ela aqui agora? Tu tá falando pra eu não ir nela? É, vai forjar você pra você não falar mais comigo agora. Claro que não. Caraca, eu beijei você, eu já beijei você, eu beijei você também. Caramba, mano. Caramba, mano. Caraca, hein, mano. Você é um puta beijador mesmo. Vamos beijar nós quatro. Chega aqui. Não, esse moço de cabelo rosa tá doizinho pra beijar alguém. Aí, Robertinho. Eu acho que ela tá falando de você, Roberto. Que é isso, tá querendo pintar o laricar e eu, minha aranha. Vai, vai. Ô, se eu uma aranha beijar ela, vou ficar pistola, irmão. Gente, o carvago sumiu que tava comigo. Irmão, se eu uma aranha beijar ela, vou ficar pistola. Jana. A Jana já tá comprometida. Eu tô comprometida. Nossa senhora. Vocês estão namorando no carnaval, é? Eu e ela, sim. Sim. Aí, eu inventei uma cantada. Por quê, mano? E agora? É na broderagem, entendeu? E aí, Jana? Oi. Oi. Eu vou falar pra vocês, eu inventei uma cantada nova, entendeu? Eu tô namorando. Vocês podem ver se é boa? De novo, você tava namorando comigo hoje. Acho que ninguém tá te escutando. Mas eu fiquei com ela, né? Eu também acho que... Desgraça. Não tem intenção não, viu, mano? Não, ouvindo a desgraça. Ouvindo a gente tá. A gente tá na broderagem. Mas eu acho que ela só te ignorando mesmo. Tá, você tá na broderagem. Tô. Tá, vê se é boa essa cantada, tá? Ah. Aí eu chego aqui em você, ó. Ah. Pô, nossa moça, cuidado. Gente, licença. Caraca, foi muito ruim, mano. Não, eu não entendi. Não, você só entende. Nossa senhora, gente. Pera aí, vou de novo, vou de novo. Gente. Tá não, tá não, tá não. Ah, então tá bom, tá bom. Obrigada. Eu tô com cara de joelho aí, gente. Você tá? Oi. Sério? Pra mim, você não tá. Eu não tô pra você? Não, pra mim você tá com uma carinha de joelho. Ah, mano. Eu achei bem bosta, viu? Eu acho que melhor só melhorar, porque, olha, não vai pegar ninguém com essa cantada. Ah, tá. Não, não. Pelo amor de Deus, eu tenho que desistir. Não, tem que estar longe do pessoal, assim não me dove, não. Pera aí, pera aí. Vai. Nossa, velho, você tem que gostar dele. E agora? Não, acho que era ali, não. E aí, velho? Como é que tá, meu mano? Beleza? Você tá meio diferente, viu? Ah, droga, mano. E aí, Connor? E aí, tudo bem? Como é que eu tô? Eu tô pra tu também, cara de joelho? Não, você tá normal. Aí, joia. Só pra tu, velho. Chupa. E isso, pra mim, você tá igual. Minha chibata, pera aí. Vou te falar uma coisa. Tem chiclete aí? Resolveu agora. Resolveu? Vou te dar um chiclete, aí tu usa a tampa da chiclete, tá bom? Que dá certo. Não, foi boa não. Ela não gostou hoje, né? Ela, ela, ela. Nossa senhora. Meu Deus, fora. Olha, eu acho que é melhor você dar uma ajuda ao seu amigo, que olha a sua cantada dele. Aí tu fala assim, vai experimentar um sabor diferente, entendeu? Robertinho, tu quer experimentar um sabor diferente? Você falou que era... Calma aí, cara. Mano, você é muito ruim, mano. Você falou que era bom, mano. Vamos ajudar ele. Calma aí, cara. Tô só... Só um tempo. Aí tu lança... Ó, mas tu lança essa do chiclete que dá certo, viu? Deu certo comigo. E como é que é? Não, tu chega e fala assim... Vou chamar a menina dele, calma aí. Eu vou experimentar um sabor diferente, entendeu? Aham. Aí tu fala que só tem um, entendeu? Aham. Aí tu fala que só tem um que tá na sua boca. É isso. Entendi. Entendi. Beleza, vou testar. Vou testar. Conquistei ela já nascendo. Verdade, verdade. E aí, gatinha? Opa. Meu Deus. Ô, amor. O Miran, ele falou que ele tem um grupo pra te conquistar. Tudo bem. Deu errado. A cantada deu errado, mano. Aí. Opa. Maravilha. O quê? Hã? Você quer experimentar um sabor diferente? Ah, não. Vem que você falou que ele era horrível. Nossa, mano. Nossa, cadê o que ele falou na cantada? Espera aí. Meu Deus, mano. Caraca, ele é muito ruim, velho. Eu vou tentar encontrar outra pessoa. Caraca, mano. Ele nem é ruim. Ele é péssimo. Tá porra. Robertinho. Mano, vamos treinar, mano. Vamos treinar, mano. Você tá perguntando se a mina quer um sabor diferente. Você tem que falar de chicleta. Tem que puxar um assunto, mano. Presta atenção, ó. Fala assim, ó. Presta atenção. Gata, tu como é rato? Cala a boca. Não. Opa, moça, tudo bem? Você sabe a diferença entre o espelho e eu? Aí a pessoa vai perguntar assim, qual? Aí você fala, não, minto. Até eu errei, caralho. Nossa, muito ruim. Você não acha mais que eu sou um pra caralho. Gata, tu come rato? Eu não. Mano, eu vou mandar a braba. Você chega na mina e fala. Aí, moça, você gosta de surpresa? Gosto. Tá bom, tamo namorando. Na o quê? Vem cá, vem cá, vem cá. Chama a menina lá de novo que eu vou testar essa. Meu Deus do céu. Você vai virar uma pessoa... Tu tá achando que isso é bom? Então tá, vou soltar outra. Aí, moça, tu gosta de surpresa? Tá qual? Você fala assim, no espelho eu vejo um reflete. Beleza, hoje é a noite de jantar com a sogra. Tá, mas é qual a parte... Ué, a cara cai daí, meu filho. Tem que dar bem isso, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara... Ó, isso também é bom. Gata, um amigo meu tinha dois ursos. Tá, chama ela lá então. O Tiggo e o Migos. Aí, vou beijar a gatinha agora, vou beijar a gatinha agora. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção. Aí, gatinha. Meu Deus do céu. Eu tenho uma parada aqui que não é todo mundo que gosta. Aí, essa parada chama beijo. Se eu te der e você não gostar, você tem como se devolver? Ah, essa foi boa. Eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma. Tem uma. Solta. Você gosta de barulho de mar? Gosto. Tupi que a gente não dorme de conchinha. Eita! Nossa, essa foi boa. Aí, peraí. Essa foi muito boa. Caralho. Aqui, chan. Tá vendo? Você tem que aprender. Como é que era mesmo, aquela? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Você já me passou a ser contada no começo da noite. Gata, vamos fazer igual no ventão? Eu fico muito bem. Tá. Aí, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou te fazer uma pergunta em árabe. Se você responder errado, você tem que me dar um beijo, beleza? Ah, eu esqueci. Euenininho, eu tenho um item grátis aqui pra você, você quer aceitar? O que que é? O Rodrigo veio de uma menina e a menina sumiu. O Rodrigo veio de uma menina e a menina sumiu. A menina se levantou. O que que é isso? Tu quer me devolver, aí a menina sube. Vocês não sabem, velho, é que ela foi no céu, ela foi passar por isso, velho. Ô, mano, eu tô chorando. É ser isso, você beija. Caraca, tu conseguiu beijar, ô, Robertinho? Lógico, tá, adulta. Essa foi a 103 do dia. Minha cara tá joelha ainda. Ele falou pra ela assim, ó. Tu quer me devolver, aí a menina sube. Ela foi passar duras, cara. Qual foi? Ai. Meu Deus do céu, ele é muito ruim, velho. Não é mesmo, como que é mesmo, amiga? A senha, amor. E aí, gatinho? Pera, amiga, amor, eu não tô entendendo. A gente é brotherage, entendeu? Vem cá, Vem cá, vem cá. Eu? Sai fora, irmão, peraí. Peraí, mano, a gente tava querendo assistir, mano. Calma aí, eu vou dar uma... A gente quer aprender, moça, o cantado dele. É, moça, esse aí é o cara mais requisitado do rolê. Eu vou mandar, eu vou mandar. Da porra! Que? Eu vou mandar. Nossa. Caraca, mano. Eu vou mandar, eu vou mandar. Aí, bebê, a gente se vê por aí. Caraca, gostei, mano. Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar. Ui! Aí, 104 já. Caralho, ele é massa agora, mano. Ele bebeu mesmo, tá vendo? 104 o quê? Aham, beijei mais outra de agora. 104, não, duas. Filha da mãe, tu falou que não tinha beijado ninguém. Duas. Caraca, essa cantada aí, eu gostei que ele passou, mano. Eita, o cachorro encontrou outro cachorro. O que foi? É a loira aqui. Você tá falando comigo? Eu tô. Cachorro. Amor? Cachorro. O que é, amor? Cachorro. Pera, ué, mas você não... Eu vou mandar, eu vou mandar. Que? É o quê? É carnaval, galera, pelo amor de Deus. Como assim? Mano, é porque, tipo, tem dois cachorros aqui. Eu não sei qual que é qual. Eu sou a loira. Vem, vou tirar a máscara. Ah, nossa, você confundiu. É sério, cara? Não, era só pra explicar. Eu já beijei 104 hoje. Ô, louco. Aí, cachorro, sabe qual que foi a cantada que ele soltou, mano? Ele chegou pra mim e falou assim, aposta um beijo que você... Como que é? Que você me dá um fora. Aí ela foi e deu um beijo nele, mano. Já era, filho. Tomou um fora ganhando um beijo, mano. Vai, 104 já hoje. Ô, dog. Quem que deu um beijo nele? Eu não sei quem é, não. Quer dar outro beijo aqui agora? Vem cá, bebê. Tô falando do barulho. Você gosta de barulho de mar? Aí, gatinha. Olha pra mim. Aposta um beijo e você me dá um fora. Peraí, eu tenho um beijo. Aí, gata. Feche o olho. Tem que beijar agora. Beijei. É isso que eu... Você sentou a manhã? Peraí, eu tenho uma. É o quê? Peraí. Foi quem? Não, a Chantes e mais uma menina de cabelo gachado. Quem que é? Carol, a Chantes. Ah, tá, tá. Não sei quem que é. Agora é, agora é ela. Não, peraí. Ou é outra. Não sabe. Quando ele beija, ele tem uma mulher. Eu esqueci. Como que é? Peraí. Como que é, mano? Feche o olho. É isso que eu sento. Tá, agora você me deu um fora. Você me deu um beijo. Não, eu não preciso de beijo, não. Nossa. Aí, gata. Feche o olho. Fechei, fechei. O que é que você tá vendo? Nada. É isso que eu sinto quando você não me beija. Ô, loira. Não. Não, peraí. Eu acho que não é assim, não, mano. Sem você. É, eu acho que eu errei. Esse é meu mundo sem você. Entendi. Escuridão? É. Tipo, vazio, entendeu? Não tem nada. E aí, Gatinha? Foi bom, foi bom. Se eu tivesse gaguejado um pouquinho... Oi, Tô. Vem cá. Vem cá. Vem cá, que eu vou te ensinar uma. Peraí, eu vou te ensinar uma. Vem cá, vem cá, Conor. Me ajuda, mano. Vem cá, eu vou te ensinar uma. Essa é boa. Essa aqui eu aprendi com o mestre, entendeu? O mestre, o nome do mestre é napolitano. Uhum. Você vai chegar nela e vai falar assim... E aí, gatinha? Me chama de saudade. Deixa eu dar um aperto no seu peito. Mano, você tá ficando doido. Eu vou tomar um soco, mano. Eu vou daqui a pouco. Como assim? Deixa eu pensar. Vai lá, você vai ter que tentar. Fala assim... Nossa, você tá com pneumonia. Você tá com o peito cheio. Que? É, eu acho que eu já sei. Não, não vai dar certo, né? Pensando aqui em Luma também. Já sei. A moça voltou, Luma. Ela foi pro céu e voltou. Vem cá. Aí, gatinha, foi pro céu, né? Aí, moça. Sabia que você... Que esse cara que você beijou, ele é o cara mais pica da festa? Que? Pera aí, moça. Que? Ave Maria. Pode, pode mandar a cantada, velho. Não, é ele lá. Ele beijou ela. Ah, tá. Foi. É, você sumiu, Tadinho. Ele tinha falado assim, ele vai retribuir. Tá meio limpa essa rodinha aqui. Agora tá completou, hein? Caralho, só atacando. Não tô aqui nada não, moça. Foi triste, velho. Foi triste. Tá completo já. É porque o amigo ele tá aprendendo a cantar do que passar por ela. Eu tô... Putz. Eu tô estranha pra... Tá, 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 tá. Ai, que triste. Tá. Olha a música! Uh, 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 que beleza! Essa aqui, dogão, levei ela nas alturas, essa aqui, ó, essa gatinha. Ô, Doc, você quer ver uma boa também? Ah. Você não é o CJ, mas você fez a baguncinha na minha cabeça. Isso, seu cabelo tá arrumado. Tá no meu coração também. Que otário, cara. Vem aqui, Conor, deixa eu te explicar. Essa aqui, você vai gostar, Conor. Manda. Essa aqui, essa aqui você vai usar. É a do cantor, eu já esqueci. Eu tenho uma. É, vem cá, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, não, eu tô com vergonha. Vem cá, gente. Nossa, eu tô com vergonha. Você tá com vergonha de mandar cantada? Ele vai usar em vocês. Eu tenho vergonha. Ah, não, então fica lá, então, que a gente vai usar em vocês. É, peraí, se for boa, você dá um beijo nele. Ó, você vai chegar assim... E aí, gata, você já fez aula de canto? Aí você vai falar assim... Não, independente da resposta dela, você vai falar assim... Então vamos ali no canto, que eu vou te dar uma aula. Mano, mas qual que é a lógica disso, mano? Ué, dá uma aula pra ela ali no canto, cara. Você vai levar ela pro canto. Aí, gatinha. Entendeu? Ou não? Ah, agora eu entendi. Não. Então vamos ali no canto, que eu vou te dar uma aula. Carol. Não, não gostei. Nossa! Caralho! Qual foi a tua calma? Ah, não é ela, é? Foi o melhor. Hã? Oi, Mica. Ele tá lá em cima, gadando lá. Ela gostou, ela gostou. E aí? Não, eu tô rindo, caralho. Eu tô levando fora, coitado. A loira. Ah, essa aqui já traiu ele pra morrer. Não é, né? Que ô, vai trair o quê? Vem cá, vem cá. Ó, tem essa, ó. Alô? 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 Você tá com celular ou... Não, eu tô com celular, por quê? Ah, não sei. Acho que você não tá me vendo não, tá ligado? Por quê? Onde você tá? Eu tô aqui fora agora. Como assim que você acha que eu não tô te vendo? Porque eu já passei... É, mano. Eu não vi, eu não vi. Ou então possivelmente realmente eu não tô, porque hoje mais cedo eu não tava te seguindo, não. É pra fora, pra fora eu não tava te vendo também, não. Aí depois não tinha pra ouvir, tá ligado? Tá, quando você entrar você me fala e eu te... Eu te falo se eu tô te vendo ou não, tá? É boa. Beleza. Beijo, beleza. Caraca, hoje é aniversário do Bach, mano. Aqui, Conan, Conan, essa aqui, ó. Fala aí. Aqui, essa aqui. Ela não tá te vendo, meu anjo. Não vejo. Mas você tá vendo, Conan? Acho que se ela não tá te vendo, ela não tá nem te escutando, mano. Você tá vendo quem aqui? Você tá vendo você e ele? Ele quem? Ah, eu cheguei e falei assim. Ah, tá. Eu? Ela não tá te vendo, não, mano. Não te escutando. Ah, então beija ela, beija ela. Manda boa, manda boa. Melhor ela tomar um chá ou você. Fala assim, ó. Eu aposto em um beijo que você me deu fora, vai. Ela falou que vocês dois se trombam. Mano, ela tá falando de tu, mano. Não, ela tá falando de você. Ela tá te vendo, ela não tá me vendo, não. Eu tô parada, vamos dizer assim. Sei lá, tô mais animada. Ah, eu falei que essa menina já tá tanta pausada. Dando um giro. Ah, tá certo. E aí, gatinha? E aí, gatinha? Beijo, pessoa que eu não sei quem que é. Ah, Roberto. Você não tá no carnaval, pelo amor de Deus. Nala, posso ir passar uma cantada? Pode. Você não é biscoito, mas pode ser o... Quer dizer, não é o seu melhor. Que amor. Anda, 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 anda. O Conor. Ai, gente. Conor. Só vocês vão também. Você conhece aquele filme? Beija Minha Boca? Que filme? Caraca, essa aí... Essa aí é... Não, eu nunca vi não. Como que é? Quer conhecer agora? Ué, queria... Não, mas eu tô só a Bissériação hoje. Eu tô... Parada, cara. Eu lembrei. Peraí. Eu não sou biscoito, mas eu posso ser seu passatempo. Agora melhorou, agora melhorou. Você foi brava. Na verdade, não foi boa, não. Eu só respondi que eu queria porque, né? Seu beijão é bom. Para não ficar sem graça também, né? O que? O moço ali, coitadinho. E aí, mano? E aí, mano? Ele não sai daqui. Aí, Kona, eu beijei de novo a novinha ali, tu viu? Qual? Não. Não. É aquela ali. É aquela ali. É a moca, tá ela. Deixa eu ver. Qual cantada você passou nela? E aí, moça, beleza? Oi, beleza. Fala comigo. Aí, por um acaso você beijou meu amigo? O que é teu amigo? Aquele ali de cabelo rosa? Eu não tô vendo ninguém de cabelo rosa. Ah, porque ele falou que te beijou. Eu beijei alguém ali atrás. Caralho. É o que tá com cara de gelo, ele tá com carinha de bolacha. Tá, vou falar com ele então. É aquele ali, você tá vendo ele? É ele. Você tá ajudando a baixar o miro. Ixi. Tá vendo ele? Tá vendo aí, ó. A Diana falou ali. É... Ela é mó linda, né, Kona? O quê? Quem que falou? Nossa, deu vontade de beijar de novo. Eu beijei. 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 Meu Deus do céu. Aprendi aí, Kona. Aprendi aí, Kona. Caralho. Ai. 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 Meu coração. Nossa, chega tá palpitando mais forte. Ai. Meu Deus. Nossa, tô passando mal já. Robertinho, você não era assim, Robertinho? O que tá acontecendo? Eu sempre fui assim, meu querido. Você não era assim. Caralho. Eu sempre fui assim, entendeu? O Robertinho da porta. Caralho. Caralho. Maravilhoso. Falou sentido. Tudo tá ótimo. Tudo tá ótimo. O que que tu tem, hein? Quer conversar? Oi? O que que tu tem, quer conversar? Ah. Só desanim... Desanim? Uhum. Certeza? Uhum. Tá. Tipo, não sei, Valeu. Eu tava muito animada. Aí agora, tipo... Desanimou Aí eu tô só de rolo, assim, nos cantos Observando o povo O que que rolou, galera? Mas vai passar Acho que é ressaca do fomão Deve ser ressaca, confia O engove que passa Exato Arrisado Fala aí, mano Aí, vou beijar a outra Fica esperando aí, ele vai chamar a amiga dele solteira Deixa eu ver Tá Vou ficar com calma aqui, tá ligado? Suave e tal E aí, gatinha E aí, gatinha, beleza? Oi Beleza? Beleza Aí, a gente tá fazendo uma aposta aqui Que até agora ninguém conseguiu acertar Eu aposto um beijo Que se me dá um fora É que sabe o que que é, moço? Eu não gosto muito de apostar, não, sabe? É que eu já fui viciada em aposta É que eu já fui viciada em aposta É Caralho Você não quer dar só um beijo na moral, não? Não, não Eu sou comprometida Caralho, não Então longe de mim, moço Boa sorte de seu namoro aí Obrigada Tamo junto Boa sorte pra você aí, viu? Beleza Obrigado, mano Caralho, Robertinho Que porra é essa, mano? A gente encontrou uma Narcóticas anônimas de aposta, mano Não vale assim Vale sim, meu bem Tá, pô Um beijinho, um beijinho Só um beijinho Não mata ninguém Um beijo Se eu não beijar, eu te devo um beijo Não, não E aí, gatinha, beleza? De novo, é Ah, caralho, foi mal Não quero você Outra oportunidade Você já fez aula de canto? Não, não Vem aqui que eu te dou aula Não, mano, não é assim, não Não, eu não me conheço Não, eu não me conheço E essa descrição aqui da moça Não, eu não me conheço Eu sou DJ Então se você não quiser tocar um tofo E aí, gatinha, beleza? Que gatinha, como? É eu Ah, droga Aí, eu aposto um beijo que você me dá o fora Olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso aqui Aí, né, Maral? Que desagindo, viu? Ai, seu E aí, cavalo, beleza? Você tá bom, meu cara, amigo? Tô bem, mano, e tu? Aí, tu não, mano Vai tentar que eu não beijar você ainda, né? Que isso, mano? Tá maluco? Meu, peraí, meu, também é você E aí, gatinha, beleza? Meu E o segundo foi meu Olha, olha Aí, eu aposto... Droga, mano E aí, gatinha, beleza? Aí, gatinha Aí Tu conhece a aula de canto? Ah? Você conhece a aula de canto? Que aula de canto? Vamos ali pro canto que eu te ensino Ai, tu não Caralho, tem um cara de dois TT Caralho, tem um cara de dois TT E outras aí, gatinha? Caralho, ele tá esperto, velho Ele tá esperto Mas comigo aqui é Ele é metadeiro Ele é metadeiro Você sabe isso? Eu acho que tava pra lá, ó Caralho Eu acho que também deu isso Ai, mano Mas não pegou ninguém na frente, né? Ah, mano Hoje não deu pra fazer a baguncinha, não, velho Tô fraco hoje, né, mano? Vou ter que voltar mais forte